Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião Trazendo aqui pra vocês uma selva bolada com a Serket Eu acho que dos assassinos só falta a Serket, né? Pra fazer a selva Não tenho certeza, então vamos que vamos Meu time é uma Serket, um Guan Yu, um Suno Kong, uma Silla e um Uller Contra o Imiro, um Ramon, um Bakasura, um Anubis e um Makali Eu acho que o time deles tá mais forte, cara, o nosso time tá tipo full físico e só um mago, tá ligado? Mas vamos que vamos, a partida é jogada O meu solo é um Suno Kong Ele vai pegar um Bakasura Bakasura Galera, muito obrigado a todo mundo que tem acessado o canal Que tem acompanhado as live streams Parece que não, mas eu faço um grande esforço Também com a ajuda do Revenge e dos outros officers Pra que isso daqui dê certo, tá? E eu tenho trabalhado bastante no sentido de Tentar trazer sempre conteúdo pra este canal E sempre trazer uma mensagem, de certa forma, até positiva, tá? Muito obrigado mesmo Vamos tentar tocar aqui pra frente, esse canal E tentar fazer dele sempre um canal melhor, tá? Às vezes a gente erra algumas coisas Mas é sempre no intuito de acertar Enquanto isso eu tô limpando o meu teclado O teclado fica meio sujo, né? Deixa eu ver o Suno Kong Vou rogar Oh, baby, me leva Sim O cara perguntando se eu sou o líder da Smite BR Oh, yeah I am You are? Elvaba to be Tá gravando? Sim Roubaram? Roubaram o Buffy do Suno Kong Roubaram o Buffy Oh, my God Roubaram o Buffy do Suno Kong Oh, my God Eu vou pegar essa cara Eu vou pegar essa cara Eu vou pegar essa cara Mata, Sila Pelo menos roubamos o seu Red Filho da mãe Foi roubar o Blue lá Do nosso amiguinho Seu Red não foi perdoado Palhaço Sai daí Cuidado aí, amigos Caraca Eu fui ajudar ali Me ferrei Legal Eita Suno Kong Teve que voltar a base É melhor ele comprar o teleporte Até a torre Boa, Sila Me salvou Me salvou Bom, eu vou começar fazendo aqui A minha Benção dos Sábios Não quero tomar nenhum tipo de controle Então, por isso, eu vou utilizar a Benção dos Sábios Vamos ali pro Mid Camp Vai nascer E aí, tá tudo certo Pô, o Bacassura roubou ali o Suno Kong Cara, aí fudeu foi tudo Tentei pegar a Akali ali Vou precisar ajudar muito o Suno Kong Cara Sua torre esquerda está sendo atacada Hum Tome cuidado à esquerda Estou a caminho Ultou em mim, maldito Errei Recuar na rota esquerda Caraca, eu tô até calado aqui Porque, tipo, tá tenso Levou meu Speed Tá roubando Tá roubando Tá roubando meu Speed Boa Roubaram meu Speed Roubaram meu Speed Foi a Akali Maldita Agora eu vou ficar aqui também atazanando Vou ficar aqui atazanando Palhaça Roubou meu Speed Mano Se eu pudesse Eu matava Carivalente Pô, Suno Kong Você tem que desenvolver aí, cara Já foi Já fizeram o buff Tem que desenvolver sua lane aqui Compre o teleporte até a torre, cara Acho que esse Rogue 3 aí Não vai te ajudar tanto assim, não Come on, come on, come on Batalha na solo lane ali Foi tensa Trensa A Akali veio roubar meus buffs Oh, God Pode roubar minha selva inteira, cara Rouba Rouba Maldita An ally has been slain An ally has been slain Morre no veneno, maldito. Boa. Vou tentar bater um pouquinho aqui para dar uma equilibrada. Mas não foi uma boa ideia, não. Toma cuidado. Provavelmente a Kali está fazendo a rotação dela ali de jungler. Eu vim dar uma forcinha para o Sunil Kong aqui porque ele está realmente precisando. Ele está meio que necessitado ali. O Bakasura está dando Spring Black, Spring Black na ele. Então vamos que ele ama. Vamos que ele ama. Já já vou dar um gank na dual lane lá. Olha. Sunil Kong matou minhas arpias. Como assim? Recua na rota esquerda aí, mano. Vem, Sila. Vem defender a rota do meio, Sila. Caraca, colapso. Então vem que eu estou indo emboscar. Boa. Boa. Bom emboscar. Galera, eu estou calado. Desculpa. Desculpa, desculpa. É porque... Sei lá. Não sei o que... Errei o taunt. Sai. Cancela. Cancela isso. Cancela isso. Cancela isso. Errei o taunt. Mano, eu estou calado porque é tipo... Nas primeiras vezes que eu estou fazendo a selva com a Cerca. E o Bacassura vai tomar lá. Vai quebrar a torre, Sunil Kong. Compra o teleporte. Vai, 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 vai. Levou seu buff, ó. Levou seu buff. Sunil Kong não deveria ter começado com o martelo. Deveria ter começado com a lâmina da bruxa. Foi comido. Tentar ajudar ali. Está todo mundo aqui. Ah, torre da direita, mano. Cadê o Rama? Ô, Uller. Não vai dar. Sai daí, sai daí. É, levaram a torre da direita, tá ligado? O Uller meio que tipo... Vacilou. Errei. Toda hora eu erro esse taunt, cara. Boa, cara! Boa, cara! Levamos dois, mano. Boa, levamos dois, cara. Se ele conseguir quebrar essa solo lane aí, pra nós vai ser fenomenal, cara. Sua torre central está sendo atacada. É, o Guan Yu precisa fazer mais uma rotação de suporte ali e ajudar o tal do Uller. O pau tá quebrando, velho. Boa, cara. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Vamos terminar a botinha de uma vez aqui. Recuar na rota esquerda. Recuar na rota esquerda. Boa, cara. Boa, boa trocada. Boa, tipo... Valeu mesmo. Porque a gente já tinha perdido a duo ali, ó. E agora a gente bateu bastante na rota esquerda. Tentar ajudar ele aqui. Vai ter que voltar a base. É, ele tá de poçãozinha. Oh, fucking... Errei. Acho difícil acertar esse taunt, cara. Eu sou muito burro pra... Eu sou muito ruim pra acertar esse taunt. Rota do meio caiu. Já era. É, perdemos as duas, né? A esquerda e a outra, tipo... Oh, fucking man. Oh, God. Joguei pra debaixo da torre. Eu esqueço que eu tenho que direcionar essa ult dela, velho. Errei. Quebra aí, quebra aí. Nossa, o cara tá jogando primeiro vez de Uler. Só pode ser. Recuar na rota do meio. Não, senhor Nukong. Não, 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 não. Agora vem a Kali pra cima de mim. Ela não vai me pegar aqui mesmo? Trouxa. Ah, agressiva, mano. Sai daqui, ó, lixo. Pedaço de bosta. Fui eu, hein? Palhaça. Merdinha. Sai de pé de mim. Alfa, que a Sila tomou no meio ali, cara. Bom, a gente tá bem em kill, a gente tá bem em teamfight, só que, tipo, a gente tá mal na questão de torres, tá ligado? Acho que o posicionamento em relação à estratégia de jogo aqui não tá bacana, tá ligado? Tá ligado. Boa, levaram o Rama. Sai daí. Boa, 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 boa. Levamos o Rama. A Kali tá roubando meus buffs, a Kali tá, tipo, roubando tudo, tá ligado? Ela tá fazendo um bom papel de jungler. O problema é que ela é burra e não sabe jogar. Só isso. Foi pro inferno. Foi pro inferno. Thank you, time. Vocês jogam demais. Estou voltando para a base. Estou voltando para a base. Tá envenenado, Bacassur. Tá envenenado, Bacassur. Pega o Bacassur. Pega o Bacassur. Errei. Recua. Mirna tá de blink. Tá. Tome cuidado, time. Minha bolha volta em 20 segundos. 20 segundos volta minha bolha. Fizeram. Caraca, velho. Cadê o Guan Yu, velho? Acima de mim não, Kali. Caraca, velho. Caraca. Oh, caraca, cara. Eu era a marca dela, velho. Eu era a marca dela. Ela encheu o HP depois que ela matou. Morre, 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 morre. Mata, 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 mata. Boa, boa, boa. Boa, levar a Kali. Cara, eu preciso desse item. Pra não tomar stun. Faça o jogo aí, tio. Faça o jogo aí. Você não tá bem na partida? Os caras, hein? Os caras não podem fazer. Tipo, ah, tá. Ai, ai, ai. Ô, Sila, você é ridícula. Tá falando da Smite BR. Olha a build da Sila. Que lixo. Meu Deus. Sila. Aprende a jogar. Fica quieto. Vai. Fica quieto. Fica quieto. Na boa. Fica quieto. Na boa. Se eu não tivesse essa bolha aqui, eu não tinha conseguido desenvolver dentro da partida. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, só pensa em dano, em dano, em dano. Deixa eu ir pra lá. Só pensa em dano, em dano, em dano. Tem que fazer a benção do sábio, sim, cara. Não posso ficar tomando stun nesses ganks, não. Porra, a Gonyuva aqui pegou minha velocidade, velho. Putz. Tá de loucura com a minha cara. Os caras estão com bastante controle ali. Tem Anubis, tem Kali, tem Mir. A Scylla já era, velho. A Scylla já era, velho. A Scylla já era. Sai, sai. Pega, pega esse rama, pega esse rama. Sua torre direita está sendo atacada. Uh! Já foi. Vou fazer a Arauto, tá ligado? A torre central foi destruída. A Scylla, tipo, fala, 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 fala. E é inútil. Olha a build de bosta que ela está fazendo. Nem a garra de Bancroft ela terminou, tá ligado? Tipo, que bosta de jogador é esse? Que merda de jogador é esse? Vem falar merda de mim. Tipo, tá ok, fiz benção dos sábios. Mas é a forma de eu me fazer dentro da jungle aqui, sem tomar nenhum stun na hora que eu for gankar, tá ligado? Então, enfim, né, velho. Fica assistindo tutorialzinho aí na internet e acha que sabe jogar. Mas tá fazendo bosta no time. Tá fazendo merda. A cara já fez. Boa. Vai tirar minha agulha, não. Matem-o! 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 Usou o egite maldito. Acale, 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 acale! Uhul! Esse mira, esse mira! Let duty a jogar!!! Boa. Vamos fazer a Irina Dourada, meu time, que o pau está quebrando. Eita, o cara saiu da partida. O pau está quebrando, mano. Bom, é sério que é basicamente isso, tá? Você vai colocar crítico nela. Eu vou colocar no finalzinho ali uma Forja de Sangue só na hora da trocação. Pra na hora da trocação eu poder ter um roubo de vida ali. Mas é basicamente isso, crítico. Com licença. Vou colocar uma Forja de Sangue também. Ó, uma Forja de Sangue e uma Colera de Jotun. E ali a Fúria. E é basicamente essa build que eu faço pra minha Serqué. Tanto pra Arena quanto pra Conquista, tá? Já era, tio. Mexeu com a Serqué, é crítico. Sangrou. Tomou veneno. Vamos pegar esse Bacassura. Fuck. Pega, hop, 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 hop. Woohoo! You had slid an enemy. Maldita. 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 Morri. Bateira em retirada. Vamos lá. Foge, Serião. Semana pra pular. Semana pra... Obrigado, time. Você é demais. Me salvou, fucking man. O Uller me salvou e morreu, cara. Sinto que eu devo minha vida a ele. Ok, desculpe. Sorry, sorry, man. Sorry, man. Ok, man. Oh, shit. Criticou. Critou. Critou, critou. Cara, eles vão fazer o Gigante de Fogo? Não é possível. Vai, Guan Yu. Vai, Guan Yu. Vai que tem um Baraka... Alfa, que a Sila tá fidando, mano. Fizeram. E já era pro Guan Yu. Agora eles tão com o Gigante de Fogo. Recuei. Nossa, muita gente. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Boa, cara. Levamos a Kali. Levamos a Kali. A Sila só reclama. Sila só reclama. Reportada. Chata pra caralho. Aqui esse Bacassura não se faz, mano. Pode vir com tudo, neném. Pode vir você e Raminha. Aqui você não se faz. Ah, ok, Guan Yu. Você tem Mana assim que eu tô ligado. Toma! Toma! Eles já fizeram. Não adianta. O negócio agora é ficar ligado no mapa aí. Ver o que dá pra fazer. A Sila é chata pra caramba, velho. Noob. Noob chato ainda. O mid dela lá, ela não fez nada. Olha a build de bosta que ela tá fazendo, velho. Não fechou nem a Bancroft. Nem, nem, nem intervalo ela tem, tá ligado? Não fechou nem a Bancroft. Come on, kids! Pegaram o Sunilkong fora de posição. E eu tomei. Tentei ajudar o Sinukong E morri, velho Oh, Deus Fazer uma cólera de Jotun aqui Fazer uma redução de intervalo Cara, a Silla é muito ruim Ela tá vacalhando, velho Não é possível, o build dela tá uma bosta, cara Simplesmente uma build de merda De quem não sabe jogar mesmo Tá ligado? Já era, perdemos a Fênix do meio A Kali foi fazer agora a Benção dos Sábios Eu não recomendo você fazer a Benção dos Sábios Como um dos últimos itens, cara Porque você acaba entrando em teamfight E é muito controle E acaba que a Benção dos Sábios só te alivia no primeiro stun Não vai te aliviar no segundo stun, cara Leve esse bacassura Boa, vai, vai, vai Boa Não, acho que a Lina Dourada não compensa, não As duas A esquerda e a mid Aproveitar que esse mid já tá na bosta aí também Ataque, hein Já leva esse mid Agora sim a gente vai pra Lina Enfim, cara Jogou bem na última parada ali A Sila jogou bem Só que ela poderia ter jogado melhor Se ela tivesse feito uma build mais interessante No começo de partida Foi falar da minha Benção dos Sábios Mas foi a minha Benção dos Sábios Que tá me mantendo com 9 barra 2, tá ligado? E a Benção dos Sábios Que me manteve aí durante muito tempo Na lane Ou de repente fazendo a selva Porque eu não tava tomando nenhum tipo de controle Então acaba essa pessoa rever os conceitos dela Sobre build aí e tudo mais Como base Não vai dar pra terminar a cólera agora Vamos lá Eu acho que eu não vou fazer a Forja de Sangue Eu vou fazer o Golden Danger Acho que o Golden Danger vai ser melhor Vai, 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 vai Tomei da torre Beleza Recuar Oh fuck Bom, foi uma boa troca, né cara Eu acho que foi uma boa troca Ganhou correndo da calha ali Tipo, eles fizeram um gigante de fogo Mas acabou que, tipo, matamos Matamos eles, tá ligado? Eles perderam o ban Bom, vamos lá, minha redução de intervalo aqui Eu não sei se eu deveria ter feito ela antes Mas eu tô fazendo ela agora, não senti tanta dificuldade assim Uma vez que eu tava com a bolha, né Tomei Barcaçura aqui, ó Porra, já era, mano Eu acho que já era Tomar cuidado pra não perder a Fênix Oh fuck Eu era a marca dela, cara Oh god Perdemos as Fênix todas, cara Boa Boa, Sila Pra que reclamar? Você joga bem Sabe fazer build Mas pra que reclamar, né? Tenha um pensamento que faz bem ao coração E o mal não E o mal não O que que tá acontecendo aqui, cara? Tá na hora de evoluir essa porra aqui, né? Mas não faz sentido pra mim Pegar aquele stun ali Deixa eu ver Vou ter que fazer, velho Nossa, Barcaçura com crítico, velho Tá explicado Que que o Barcaçura tá batendo pouco Então vamos que vamos Aproveitar, né Vamos lá Dar uma farmada aqui E o pensamento Surpresa Quero colocar muito Golden Danger nela Pra ver como é que funciona, cara Saia daí Recuar na roda do meio Ah, vamos vender isso daqui Comprar aqui E E Evoluir isso daqui Come on, come on Essa Kali tá muito chata, cara A Kali é muito chata Muito chata mesmo Tirei sua bolha, vadia Olha o fucking Muito dano, velho Boa, mata, mata Não Devia ter matado a outra, cara Morri pra quem? Morri pro Ymir, velho Nossa Tomei ult do Anubis Do Bacaçura Já era Tomamos Já era Ó o Uller, velho Ó o Uller, velho Ó o Uller 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 GG Boa partida Bom, essa daí foi a minha partida Com a Serquer Fomos bem, eu acredito Que Jogou bem, velho Tirando alguns Pequenos problemas aí Enfim Espero que vocês tenham gostado Valeu